Música Motumbasha, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek. Bom, vamos dar continuidade, trocando ideia, falando sobre o culto de que manda, sobre alguns assuntos relacionados a espiritualidade em geral. E hoje vamos falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre incorporação. Música Bom, muitas pessoas elas ficam focadas nessa questão da incorporação. Muitas pessoas ficam focadas nisso. É... Fico até meio chateada. Música Porque quer ter uma incorporação, quer que o Exu tome totalmente o corpo dela e que faça e aconteça e tal e tal e tal. Mas isso dentro do culto de que manda é totalmente diferente. Porque eu sempre falo, falo, falo e é sempre bom repetir para ver se as pessoas conseguem colocar isso na cabeça. Porque quem manda é curanderismo, é feitiçaria. E um que manda, né, feiticeiro, ele vai trabalhar muito mais desencorporado, né, do que incorporado. Então, é ele, é o feiticeiro que vai preparar ervas, é o feiticeiro que vai atrás dos fundamentos, de raízes. É o feiticeiro que vai atender os consulentes, é o feiticeiro que vai fazer completamente, vamos dizer assim, 90, 70, vou colocar 80% das coisas dentro do terreiro. Um feiticeiro, um que mandeiro, ele aprende, ele aprende a escutar o espírito, seus tutores no pé do ouvido. Ele se utiliza do oráculo para conversar com seus ancestrais diariamente. Muitos, vamos colocar assim, são diversos dons mediúnicos. Muitas pessoas conseguem ver com clareza os espíritos. Outras pessoas conseguem escutar com clareza os espíritos. Outras pessoas conseguem sentir o cheiro. Muitas pessoas já devem ter comentado que, ah, eu senti o cheiro de cachaça, senti o cheiro de charuto próximo de mim, ou o cheiro de flores. Passei na inclusividade, senti o cheiro de charuto e tal. Então, são vários dons mediúnicos. Dons que vêm de berço, de incorporação, de possessão. Outros, né, de psicografia. Então, são diversos e diversos dons mediúnicos. Mas, nenhum dom mediúnico diminui o outro dom. Muitas das vezes, a pessoa tem dificuldade na questão da incorporação. Ela adenta o terreiro e ali vai demorar um certo tempo, né, de desenvolver seus dons mediúnicos. E se for, se for não, né, essa questão da incorporação, para alguns, quando vem de berço, pode ser mais rápido. Para outros, pode demorar um tempo. Até mesmo pelo entendimento, de uma manifestação. Mas, não diminui o feiticeiro. E as pessoas deveriam, é, não dar, sabe, aquela importância somente nesta parte. Porque a incorporação é apenas uma parte do que é o culto em si. Do que é quem manda em si. Porque a quem manda... A incorporação faz parte, mas... A quem manda é muito mais. Muito mais do que somente a incorporação do espírito. Eu entendo que todos, né, querem ver os seus tutores, seus ancestrais em terra. Que você está tomando o seu corpo, sentindo a energia, a força. Tendo esse compartilhamento. Mas, quando você dá... Você fica muito desesperado. E dá aquela... Somente aquela importância para uma parte do corpo. Você acaba esquecendo e não dá importância para outras partes importantes e fundamentais. Dentro do culto. Dentro do culto. Então, não foque. Somente em nenhuma parte. Foque em aprender os fundamentos. A aprender... A manusear... A manusear... Os elementos. A aprender sobre... O significado... Das raízes... Das folhas... E diversas e diversas outras coisas dentro do... De fundamentos dentro do culto. Dê uma importância ao todo. Se dedique. Busque. Porque aí sim... Você vai entender... O verdadeiro significado... De ser um quimbanda. De ser feiticeiro. É isso que eu tenho para dizer. A maioria das pessoas... Elas... Nos procuram. Né? E... Naquele desespero. Né? De saber. Ah, eu quero saber qual que é o... Meu rixurro. Minha polrogira e tal. Né? Sendo que... Ela tinha que estar desesperada... Em aprender os fundamentos... Essencial do culto. Então... A gente aqui... Deu nosso onde que manda. Procuramos... Trazer uma consciência. Trazer realmente... O pé no chão. Para aqueles que... Se identificam com o culto. E que querem... Entender. E que querem adentrar o culto. As pessoas têm que entender... Primeiramente... Fundamentos... Essenciais... Do culto que ela deseja adentrar. Esquece um pouco... As fantasias. As festas. Esquece um pouco... Esquece um pouco... Deixa de lado um pouco o ego, deixa de lado um pouco o seu eu, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, deixa um pouco de lado. Busque conhecimento, conhecimento é a chave, laruixo, eixo emodibá, salve o diabo, salve a quimbanda, salve a rainha do inferno, salve seu tatacabeira, salve o churrei e o pulou, salve todos os maiorais. É isso, espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre isso. Quando estiver desenvolvendo, deixa acontecer, deixa fluir, deixa fluir. Laruixo, eixo emodibá.